Nova Aster entrando em campo! Estamos aqui com o craque Miranda do Noroeste, veja bem, de manhã estava um tempo agradável, aí veio uma chuva, o campo realmente ficou bastante macio, isso é ponto positivo para que o rendimento de ambas equipes possa crescer? Sim, com certeza, o tempo parou, Deus abençoou, que vai ser um grande jogo, respeitando a equipe dos caras, vai ser um grande jogo. Você arriscaria um placar? Não, sem placar. Ok, garoto, boa sorte. A Vaz é nossa, reportagem de Nilson Gonçalves, aqui outro craque aqui, veja bem, você é vim jogando há quanto tempo pelo Noroeste? Fazer o primeiro jogo praticamente. É o primeiro jogo? E o fato de você estar estreando praticamente, dificulta o entrosamento ou não? Dificulta um pouco, porque eu não conheço os meninos que estão aqui com nós, mas se a gente decorrer com o jogo, depois do campeonato a gente vai se conhecer lá. E fica mais fácil você saber quem está jogando do seu lado e para poder ajudar também. Falou, parceiro, boa sorte. A Vaz é nossa, reportagem de Nilson Gonçalves. A Vaz é nossa, reportagem de Nilson Gonçalves. A Vaz é nossa, reportagem de Nilson Gonçalves. Para o Fernandes! Isso é pra lá, se manda, vem se esquece Eu não aguento mais, já tô com estresse Se dou a mão, tá logo o pé Isso me aborrece Sai pra lá, picão, sai pra lá, mané Vê se desaparece Sai pra lá, se manda, vem se esquece Não aguento mais, já tô com estresse Se dou a mão, tá logo o pé Isso me aborrece Sai pra lá, picão, sai pra lá, mané Vê se desaparece É toda hora, meu compadre que é bocado aí É um qualquer emprestado sempre a mim pedir Eu tô bebendo uma cerveja, bebe no meu copo Se assento com cigarro, quer fumar pra mim Chego no pacote, quer entrar comigo Se ganha uma garota e tenta me atrasar Fica me matando pra não ter ferido De perder minha carona quando eu me mandar Da minha rapa, da minha rapa Minha rapa Sai da minha rapa, sai pra lá Sem a sorte não poder me ver Sai da minha rapa, sai pra lá Não adoro mais você Sai da minha alma, sai pra lá Sem a sorte não poder viver Sai da minha alma, sai pra lá Não aguento mais você Bate na palma da mão! Vamos! Lá, lá, lá Lá, lá, lá Coisa linda! Sai pra lá, se manda, vê se me esquece Eu não aguento mais, já tô com estresse Se toma a mão, que ela no pé Isso me abordece Sai pra lá, bigão, sai pra lá, mamé E esse desaparece É toda hora meu compadre Caducado aí É um copiano emprestado, sim, breve Me pede! Estou bebendo uma cerveja, verre no meu coração